Eu sou vegana, mas o meu namorado não é e ele gosta bastante de comer bacon E eu encontrei essa proteína de soja sabor bacon E eu tô pensando em receber ele hoje do trabalho Com uma macarronada com esse bacon falso por cima Tomara que fique gostoso porque daí fica cada vez mais fácil pra ele parar de comer carne Isso aqui puro já é gostoso Eu tenho muita fé que vai ficar top Comecei refogando uma cebola que eu acho que é o melhor tempero que tem Agora eu vou acrescentar a proteína de soja Pra ela também já ir ficando molhadinha e puxar um pouco da gordura Não vai ser fitness, né? Porque é pra parecer bacon Um pouquinho de alho Alguns temperinhos verdes O macarrão vai ser esse tipo de espaguete grano duro Eu sou péssima com quantidades Eu acho que isso é suficiente É um bacon vegano pra você provar Nossa, esse dia a aparência é muito igual Então, tipo, tu não ficaria triste se eu substituísse um dia o bacon num prato por esse? Nem um pouco O gosto do bacon é sensacional Então tá aprovado, galera Isso aí, uhul Tá muito aprovado Tchau, tchau Tchau, tchau